Ae, é os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem Sabe o nome dele? MT da corotela Pra vincitar por tria, né? Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar Ver diante de não lá O tria da palma Que te pega frio E te lucro de viver Tu gosta do bandido que Te solta gostoso Estou te fazendo bem Vem, senta de novo Te foda o neném Fumou mais um pouco Já convocou as faixas Pra subir um pouco Aquilo é palma que tu vai citar Aquilo é palma que tu vai fuder Já pega de vinte pra nós em casa Foda safada que é se torpecer Alguém ir embora Se apaixonando pra fita Que trota atire pra gente Se os cria da palma Te deixa a vontade bebida Foda, foda, foda Foda, foda, foda Então senta pra um trafico de amor Enquanto eu aperto Foda, foda, foda Foda, foda, foda Então senta pra um trafico de amor Enquanto eu aperto mais um É os malvado, é os malvadão Vem, vem, vem... No TikTok olha a coordenação Fala pra mim que tu gosta de fumar um bem diante de dançar Os criados é a palma, que te pega firme, o dilucro de ver Tu gosta dos bandidos que, te solta gostoso, tô te fazendo bem Vem senta de novo, te foda o neném Fumou mais um pouco, já convocou as faixas, pra subir o morro Que não é palma que tu vai citar, que não é palma que tu vai fuder Já vem que é de vinte pra nós emprasar, foda safada que é sinto a fazer Só que é embora, se apaixonando pra vimpar, que troca tira e faz vinte Os criados é a palma, te deixa a vontade bebida Fudeu, 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 fudeu E não senta pra ficar de novo, enquanto eu aperto Fudeu, 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 fudeu E não senta pra ficar de novo, enquanto eu aperto Aê, o moleque é cruel Sabe o nome dele? MD da Coronel Qual será a sensação que ela sente em si, olha no espelho e vê que é a mais grata E desde novinha se olha de felina, tem que ter cuidado se não mata Abusada, na zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, fudeu que não entende nada Ai meu Deus, me dá certa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi a mão de cantinho, parei no jeitinho, aquele cabelo cachegrado Nem me dera ser roubado, nem me dera ser abençoado Tenho jeitinho de parte, se eu não te conheço, isso até dizia onde tu mora Até lembra um pouco o rádio, a florinha que cola no show que vem da aldeira Esse é o teu jeito de maluco, maluqueira, tem nada que é de qualquer rua Porque me deixa intrigado, mas o nego tá tão na tua Toquei o cobra pra sair da minha cabeça, pode ser no pix, contanto que eu te esqueça Mas não que eu queira, ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, fudeu que não entende nada Ai meu Deus, me dá certa paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi a mão de cantinho, parei no jeitinho, aquele cabelo cachegrado Nem me dera ser roubado, nem me dera ser abençoado Coragem não me falta, o que me falta é sorte Parece muita areia pra minha caminhonete, alma de pipa voada Vivida nessas estradas, coração calilhado de tantos blef O que eu vou falar lá em casa pro espelho, espelho meu Sigo um ato da cantada, ela não me respondeu, sempre fui daí voado e do nada aconteceu Nada tomou meu coração de assalto pra você Enrolei nesse cabelo, viajei no rebolado e vi que você colocou meu coração pra rebolar Desistir é golpe baixo, sigo alto indignado, vendo minha maior naufraga Quem não sai da minha cabeça e vem pra minha cama Você mora no pensamento mais que na tua casa Você mora no meu sorriso, na minha certeza Só quero um tempo pra aceitar o que a mente já fala Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Hoje que não entendi nada Ai meu Deus, me dá certa paciência Precisa de coragem Ai meu Deus, e ela de cantinho Parei no jeitinho Aquele cabelo castigado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser a peso doado Aê, o moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2202, é a nossa suíte Gême pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica tudo Tem mulher na putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pereca na minha cara Deixa eu testar Quero ver seu limite Deixa eu tocar Seu corpo só me assiste Eu nunca paro Só porque ela insiste 2202 É a nossa suíte Gême pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica tudo Tem mulher na putaria Tem mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pereca na minha cara Desce, desce Com a pereca na minha cara Sobe, sobe Com a pereca na minha cara Aê, o moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Fica de lado Lomb Colon na onda Fica de lado Ficando o nome Ficando o nome Ficando o nome fy de lado houses platforms Eu tô no baile de lança na mão Minhas amigas me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriquete Nós profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Pote, pote, quatro, pão Comprada uma onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Pote, pote, quatro, pão Lombra dão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Pote, pote, quatro, pão Lombra dão na onda Fica de lado, toma Pote, pote, quatro, pão Lombra dão na onda Ae, o moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no litim margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no litim margulhinho Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no litim margulhinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente de ar Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Safado gostoso do sexo